Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Nesta quinta-feira, hoje é dia 13 de janeiro de 2022. A partir de agora, você vai interagir, participar aqui junto com o Nilson Araújo pelo nosso WhatsApp. Está aqui a tela, vamos colocar aqui o WhatsApp que você, a população barbarensa, a população da nossa região interage, faz reclamações, flagrantes, denúncias do seu bairro, da sua rua. É isso aqui, ó, 997-824426. Fiquem à vontade, tá bom, gente? Vamos se inscrever aqui no nosso canal, clique aí no... Aí, ó, se inscreva, clique no gostei, ative o sininho, para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Tá certo? É isso aí, compartilhe. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Vamos pra frente, que atrás está cheio de gente, é o nosso jornal. E nós começamos aqui a edição de hoje falando do vereador Felipe Corá, do Patriotas. Ele sofreu um mau súbito no início da semana, teve de ser encaminhado a um hospital na cidade americana. Felipe Corá passa por um tratamento, ele teve esse mau súbito, foi socorrido. Teve ali uma nova avaliação médica e, aliás, hoje também vai ter, né? Hoje ele tem uma consulta, amanhã também. E esse que é um dos vereadores mais novos aí da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, dessa atual legislatura. O vereador Felipe Corá tem 29 anos, é conhecido como um vereador polêmico, né? Por suas pautas aí, bolsonarista, roxo, roxo e sofreu esse mau súbito. Está em casa nesse momento, se recuperando e a gente torce aí pra que o parlamentar se recupere, né? A saúde, como a gente fala, né? A saúde, a gente tem que cuidar dela e essa vida de parlamentar, essa vida agitada, às vezes as pessoas esquecem de cuidar delas mesmas, né? E é isso que o vereador até comentou, disse que ele precisa cuidar um pouco mais da saúde dele e nós estamos acompanhando esse caso também. Olha, uma família, veja só, trabalhou mais de 17 anos pra construir o seu comércio. A barraca do Cantinho Tropical, ali no bairro Planalto do Sol, é da família Lima. Veja aí como que ficou. Totalmente destruída na avenida Charles Kizidodson, ali em frente ao ecoponto no Planalto do Sol. Esse incêndio ocorreu no início da semana, agora o casal de comerciantes, o Ciago e a Elisama, tentam reconstruir o seu comércio pra poder continuar aí com as suas atividades. E quem puder ajudá-los, aliás, quem quiser conhecê-los um pouco mais sobre essa história, sobre essa, infelizmente, essa situação que eles estão vivendo, pode entrar em contato pelo telefone 989-63-2463. 9-89-63-2463. Os vizinhos foi que acionaram o casal, a família Lima, porque eles viram lá as chamas. Viram as chamas, só que quando eles chegaram, abriram lá a porta do comércio, já não tinha mais jeito, o fogo até se alastrou. Então, perderam praticamente tudo, absolutamente tudo. Vão ter que reconstruir tudo novamente. Um prejuízo na certa, né? O prefeito Leitinho de Nova Odessa, atenção, aquele problema lá com a carne seca nas cestas, nos kits de alimento, que a promoção social do Estado de São Paulo enviou para a cidade de Nova Odessa. Pois é, olha aí. A confirmação que serão imediatamente substituídos, informação aí da assessoria do prefeito, serão substituídos os pacotes da carne seca embalada a vácuo, que foram encaminhadas para o município de Nova Odessa, pelo Fundo Social de Solidariedade do Governo do Estado. Incluídas, inclusive, as 77 famílias que já haviam retirado as cestas mensais na última segunda-feira, bem no comecinho da semana, lá na promoção social. Então, essas cestas foram entregues e estava com um mau cheiro. Essa carne embalada a vácuo estava com um mau cheiro, até teve umas quatro reclamações de munícipes, relatando ter percebido essas possíveis inadequações do conteúdo, das embalagens, da carne seca. Está aí. Então, serão, atenção, substituídos imediatamente esses produtos, 400 cestas que chegaram ali para a cidade de Nova Odessa. E o prefeito Leitinho imediatamente ficou sabendo aí do fato que ocorreu e eles estão fazendo, inclusive, uma nova vistoria em todos os kits que vieram do Governo do Estado para o município de Nova Odessa. Olha, a Guarda Civil Ambiental está fazendo aí um trabalho de fiscalização nessa época do ano. A pesca ilegal nas represas São Luís e Areia Branca. Por conta dessa época da Piracema, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste agora está utilizando drones e cachorros para reforçar os trabalhos que as patrulhas embarcadas e terrestres realizam nas localidades. A fiscalização está sendo conduzida, como eu bem disse, pelo Grupo de Proteção Ambiental, a Guarda Municipal, até o dia 28 de fevereiro ocorre aí o período da Piracema. É o momento do ano em que os peixes se reproduzem e realizam a desova. Por isso, é uma época crucial para a continuidade das espécies. Então, a pesca durante esse período é proibida justamente para não interromper o ciclo de reprodução dos peixes. Está certo, minha gente? Então, está aí, proibido nessa época, devido à época da Piracema. Proibido pesca aí, não vá, porque senão você vai ser multado por essa infração. Bom, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Compartilhem aqui o nosso programa, compartilhem para que a gente possa estar chegando aí no maior número de pessoas possíveis. Uma ótima, excelente quinta-feira e amanhã, se Deus quiser, sexta-feira. Essa semana voou, hein? O tempo está aí, tranquilo, sem chuva hoje. Vamos ver mais tarde, nessa época de verão. As chuvas, provavelmente, elas vêm só no período da tarde, né? Depois de um dia intenso aí, abafado. Mas, para você, tudo de bom? Conte comigo, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!